Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixa muito like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que família, cês viram, a gente tá chegando aos 23 mil inscritos. Assim ó, eu tô muito feliz mano, é uma meta assim incrível, mas enfim, se inscreve aí mano, dá aquela força, dá aquela moral. Eu sempre peço isso pra vocês compartilharem com o maior número de amigos possíveis e se tu falar, ai Rafa, mas eu não tenho amigo. Mano, vai fazer um amigo e compartilha o canal com ele, é isso que eu tenho pra dizer mano. E assim, todo mundo da família Nunes é amigo, então você tem amigos mano, se tu tá aqui, tu tem amigos mano. Enfim, lembrando né, tem um servidor do Discord que o pessoal conversa lá e tudo mais. E também tem o grupo do WhatsApp também, tem regras tá gente, tem regras, mas também tá na descrição, beleza? Beleza? Enfim, dito isso, família, estamos chegando aos 13, não né, aos 23 mil inscritos. É uma marca assim ó, que é incrível mano, é realmente incrível mostrar aqui rapidamente, ó. Hoje, mano, olha isso mano, que da hora, 21 mil, 22, daí vai pra 23, ah meu Deus do céu, o negócio cresce que nem, ó. Ó, do dia 17 pro dia 18 foi quase 100 inscritos mano, o bagulho é muito doido mano, assim ó. Quando quer subir, quer subir mano, mas no dia de hoje, que é dia 18 de novembro, a gente tá com 22.530 inscritos. Se Deus quiser, até o final do mês a gente consegue 23 mil e a gente vai tentar acabar o ano com 24 mil ou 25 mano. Será que dá? Será que dá, família? Eu só dependo de vocês, da ajuda de vocês. Então, por isso que eu falo, compartilha, sei lá mano, faz umas malemolências aí. Eu queria conversar com vocês também, vai ser um, estamos chegando aos 23 com, sei lá, vai ser um blog high. Eu nem sei que vídeo vai ser esse, eu só tô falando porque eu tô feliz hoje, tô feliz. Tem que avisar também que eu tô fazendo livezinha na Buia mano, então, assim ó, eu quero ser afiliado da Buia né mano. E pra ser afiliado eu preciso de gente assistindo minhas lives lá também. Eu passo live atualmente em quatro plataformas ao mesmo tempo. Então, assim ó, o foco é o YouTube tá gente, eu não vou mentir, o foco é o YouTube. Mas eu quero outra fonte de renda, o Buia é uma ótima opção. Então, mano, o linkzinho do Buia vai tá ali, dá aquela força, se inscreve lá. Quando tiver alguma livezinha assim, assiste um pouco no YouTube e deixa aberto lá ou vai pra lá também. Porque eu preciso virar parceiro deles, tá gente? E pra virar parceiro deles, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro, o número de inscritos né, claramente a gente tem que conseguir no mínimo 10 inscritos. 10 seguidores, eu não sei como é que eles chamam lá. Deixa eu ver, são seguidores que eles chamam lá. Eu preciso de uma média de audiência, ou seja, de pessoas no chat me assistindo. Então, eu vou mandar aqui pra vocês aqui verem. Cadê ó? Cara, ela tá bonitinha mano. Eu tô fazendo live lá, meu foco não é lá, como eu volto a repetir. Meu foco não é lá. Mas deixa eu ver aqui ó, painel do streamer. Meu estúdio aqui ó, olha que bonito mano. Pô, tá bonitinho mano. Nerd depressivo, o nick é nerd depressivo, tá gente? Já tenho 21 seguidores, tá bem na frente ó. Que legal que a minha câmera tá bem na frente. Deixa eu tirar minha câmera aqui ó, rapidão. 23 inscritos, 23 curtidas. Tem uns videozinhos ali. Meu canal. Deve aparecer o canal aqui né, live. Que eu faço também. Youtuber 22k, influencer gaúcho. Tá ali mano, seguir. Eu não posso seguir eu mesmo né. Mas enfim, tá tudo ali gente. Então, voltei. Então, vão lá mano. Pra dar uma força no meu buia né. Agora a gente tá tentando aqui também outra plataforma né. Vai que a gente fique famoso em outra plataforma né. Ai gente, é zoeiras a parte. Mas dá aquela moral, vai lá. E outra coisa que eu queria falar também. É que mano. Vai ter, tá tendo muita live. Ou melhor, vai ter live de Pokémon né. Tá tendo live. É um bagulho que eu sempre amei. Cartas de Pokémon. E os jogos. Tô fazendo live. Vai sair gameplayzinha também no canal. Então mano, tem muito conteúdo diversificado. Eu sei que vocês gostam muito de Minecraft. Mas tentem assistir outros tipos de conteúdo. Tipo, esses que eu tô fazendo. Vocês ajudam eu como criador de conteúdo. E mano, na moral. Comenta nos outros vídeos. Eu sei que tem muita gente que não comenta. Fala. Ah Rafa, só fui lá e dei o like. Não mano, dá uma assistida. Tu vai gostar mano. Tu vai gostar. Eu sempre faço o mesmo estilo em todos os jogos que eu jogo. Seja Mine. Seja Roblox. Seja Free Fire. Seja Pokémon. Então vocês vão curtir, beleza? Galera, eu acho que é isso. Já falei até demais. Então obrigado a todo mundo que tá aqui. Chegou até aqui. Mano, tamo chegando aos 23 mil. É isso. Se Deus quiser a gente vai conseguir. Mano. Ai. Pena que o ano tá acabando mano. O ano tá acabando. Senão a gente estaria se puxando pra chegar aos 30. Mas se Deus quiser ano que vem a gente bate isso aí. Então gente, muito obrigado. Valeu. Falou e fui.